Olha o tamanho da minha cara, eu tô igual uma senhora com esse rabo de cavalo Olha o tamanho da minha cara, socorro, Deus, ignorem Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu e Davidson vamos fazer uma janta diferente, né? No caso nem vai ser janta, vai ser um lanche Oi Né amor? Vamos fazer um lanche hoje Vamos fazer uma besteira Em vez de fazer comida, né? Hoje nós vamos lanchar E agora nós estamos indo no mercado pra poder comprar o que a gente quer Que no caso a gente vai comprar uma pizzazinha, né? Vamos fazer uma batatinha frita Comprar a pizza, comprar a batata O enzovinho de codorna O enzovinho de codorna com o molhinho arrozinho É, o Davidson vai fazer Uma vez a gente fez aqui, ficou muito bom E é isso, gente, a gente vai mostrando pra vocês aí um pouquinho No nosso fim de tarde até a noite, né? Pra vocês, olha lá O uniforme do Davidson todo mundo acorda É isso Vamos lá, gente Estamos indo no mercado agora e vocês vão acompanhando tudo aí Já fomos no primeiro mercado Já até anoiteceu Tá anoitecendo A gente tá andando uma mula Pô, gente, a gente foi no primeiro mercado E agora a gente tá indo no outro mercado O único bom disso é que a gente tá fazendo uma boa caminhada Porque o primeiro mercado que a gente foi É bem distante da nossa casa É, o que é? Uns 15 minutos Por aí, por aí Uns 15 minutos andando E agora a gente tá voltando pra ir no outro mercado Compramos a nossa pizza Eita, certo Eita, certo Eita, certo E agora a gente tá indo no outro mercado Pra poder pegar maionese ketchup Que no outro mercado tinha, só que tava muito caro É, a gente vai ver se tá um pouco mais barato aqui Também não tinha a maionese que tu queria Verdade Não conheço a marca E é isso Acabamos de chegar finalmente Meu Deus, a gente andou muito Jesus, ô misericórdia Eu tô cansada pra caramba Meu Deus do céu A gente andou muito Conseguimos o que a gente queria Graças a Deus a gente conseguiu o que a gente queria E agora nós vamos começar a preparar O nosso lanche da noite Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou E essas foram as coisas que a gente comprou Olha só Compramos aqui no supermarket Essa pizza É 12 reais a pizza E a gente pegou de presunto com queijo Foi Deus que escolheu É, a Jéssica de calabruza E eu de calabresa E só que eu vou botar tomate aqui Eu vou dar uma incrementada aqui Vou botar tomate Porque eu gosto de pizza com tomate Batata frita, né Pra toda a gente fritar Batata pronta Ouvim de codorna Que inclusive eu vou cozinhar tudo Vou cozinhar tudo Da outra vez a gente deixou uns 6 Verdade Teve uma vez que a gente fez o quê? Mas aí A Jéssica tá com o olho hoje A gente vai fazer tudo Uma vez a gente fez lanche aqui A gente fez só o quê? Acho que 10, sei lá Não sei Não, não Sobrou 6 A gente fez os outros Tipo É, e é isso gente Aí compramos maionese Aí aqui ó Fica de chupir Aí aqui ó, para a gente fazer o nosso molho Sim, nosso molho rosê E é isso Olha só gente O que estamos fazendo É, já preparamos aqui ó O Davidson botou arrumadinha aqui A pizza toda cortadinha já Porque nós não temos tabuleiro redondo né Então ó, só coube uma pizza aqui nesse tabuleiro quadrado Que é o único que a gente tem E o nosso forno é muito pequenininho E só vai dar para assar Uma pizza só Uma pizza de cada Só Jesus na nossa vida Vou deixar um pouquinho essa Davidson tá aqui fritando as batatas já Mostra o ovinho, mostra o ovinho O ovinho gente Já fiz aqui o ovinho de codorna Já cozinhei, já descasquei Eita, eita Nossos ovinhos E ó, coloquei tomate na pizza Que eu gosto muito gente Comenta aqui se vocês também gostam de tomate na pizza Tem gente que não gosta né Mas eu gosto bastante Inclusive amor, sabe o que eu tô lembrando agora? Que aqui parece que não tem cebola né É verdade Vou colocar cebola Porque eu gosto bastante Pô, daqui a pouco virou uma portuguesa É, e eu amo pizza portuguesa demais gente É, só o pimentão que eu não gosto muito Mas eu vou colocar Verdade, tinha esquecido Vou colocar a cebola aqui E agora o Davidson vai mostrar aí Como que ele faz esse molho rosê Que nem é nada de mate Não, a gente fala molho rosê Mas na real o molho rosê ele leva muito mais coisa que isso, tá vendo? É, é verdade Mas ele não leva certo aqui não Porque a gente é bem... A gente não gosta muito de molho mostarda A gente não gosta de nada na verdade A gente só faz o simples É, o simples funciona, tá? E fica uma delícia Eu gosto né Vamos lá Primeiro eu vou botar o ketchup Vai tudo no olho, tá? Não tem quantidade certa não Só colocar Porque isso aqui deve de receita É Vamos lá Colocar um pouco de maneras Misturar E mistura tudo Tá pronto o molho rosê Pronto, acabou É só isso gente Aí você faz a quantidade que vocês quiserem Aí eu só vou fazer a quantidade que vocês quiserem Deixar na cor que vocês quiserem E é isso É assim que a gente faz Verdade E o cheirinho, ó Como é que já sobe? Cheirinho bom né? É, o cheirinho bom né? Nossa batatinha tá aqui fritando A primeira remessa já foi E agora estamos esperando a segunda E a pizza já está no forno Alguns centímetros depois E olha só gente Nosso lanche da noite ficou pronto Que mesa linda gente Bastante gordice Pois é, muita gordice A pizza de calabresa já ficou pronta E depois a gente vai botar a outra no forno Se tiver barriga pra isso Ah é, Deus tá achando que a gente vai comer isso aqui E vai ficar cheio Vamos ver se a gente vai precisar assar a outra E é isso Agora a gente vai começar a comer Coloquei aqui um suquinho de caju pra gente Nossa que delícia Maravilhoso Muito bom Com a cebola e o tomate Deu um chão E a gente gosta muito mesmo Uma delícia, muito gostoso Mas ó 50 reais Se você for comprar só a pizza hoje Já dá 50 Só a pizza Se você for pedir a porção de batata 20, 15 reais Se você for pedir ovinho de podorna Tá com um molhinho rosê Tá, eu não sei quanto que vai dar Mas com certeza deve ser mais de 10 reais Então esse lanche A gente tá no lucro Por 50 reais Olha aí E eu também acho muito bom Eu acho muito bom Pô, tu sai aí numa noite aí pra lanchar Tu gasta quanto? Muito mais que 50 reais Muito mais É claro que tem vezes que a gente quer sair Tem vezes que a gente quer sair Mas tem vezes que a gente também quer ficar em casa É Você economiza e come bem Isso aí Engorda gostoso Pois é E não é a comida, né? De sempre Não Uma coisinha diferente Comemos Olha só Essa carinha de triste Já tô bem cheia Já tá bem cheia Olha só A gente comeu a pizza A batata ainda sobrou isso aqui Que a gente quis fritar tudo de olho grande E o ovinho ainda sobrou Porém Ainda é oito e pouquinha da noite Então com certeza Esse ovo vai embora Até a hora da gente dormir Vai Porque eu amo demais Eu amo demais o ovo de codorna Só a batata que eu não sei se vai embora E a pizza Provavelmente ela também vai ser assada mais tarde Vamos ver, vamos ver Ó, a gente fez esse lanche aqui Tá? Mas a gente foi olhudo Porque só uma pizza dava, tá? Verdade, gente Só a pizza dava Mas mesmo assim E a batata não precisava fritar tudo Se a gente quitasse só metade do saco Porque o saco era de 400 gramas A gente quitasse só 200 gramas Também já tava bom A gente foi olhudo, né? A gente é zoa E a pizza também Se a gente não comer hoje A gente pode fazer amanhã Pro café da manhã ou à tarde Sei lá, qualquer outro dia Isso aí Alguns momentos depois Gente, terminamos de ver um filme agora Até esqueci agora A lista da vingança Alguma coisa assim Até esqueci Acabei de ler e esqueci Um filme de 2 horas Um filme de 2 horas e 4 minutos Meu Deus do céu, cara Mas é bom, hein? Nossa, é massa A lista da vingança Eu acho que é isso Muito bom Gostei bastante E atualizando aqui vocês A gente comeu o ovo de codorna A gente comeu tudo A batata E ainda comemos biscoito recheado E a pizza A gente não quer comer, né? Pode ficar pra amanhã Só amanhã mesmo Pro café da manhã Tá muito cheio, né? Os dois olhudos Pois é Mas a gente comeu bastante E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aí desse vlogzinho Eu não sei se vocês repararam Mas a minha voz Tão pouco foi ainda Porque essa semana Eu fiquei bem rouca Na verdade eu fiquei sem voz, né? Dois dias, zero voz Então ainda tô voltando Com a minha voz Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Aí desse vlogzinho Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra nos ajudar A aumentar os inscritos E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, hein? Tchau Tchau